E outro olhar de hoje mostra o desafio do ensino da história e da cultura afro nas escolas brasileiras. A produção é do projeto Redigir. O que você sabe da África? Que é um país de gente negra. Você sabe quantos países da África falam português? Não. Você conhece alguma celebridade africana? Também não. Você sabe quantos países tem a África? Ah, eu acho que é um 7 para 10. Nós temos que entender como é que eu trabalho essa política da Lei 10.000 na transversalidade dentro das disciplinas que já constam na escola. Que é uma época de saber com o que podemos trabalhar para poder fazer com que essa lei seja efetiva. Ou seja, que esse conteúdo seja realmente trabalhado em sala de aula. Então, ah, eu estou estudando história moderna. Então, meu professor tem que parar a história moderna para entrar na história da África? Eu digo, de início deveria, merecia. Porque nós não sabemos nada do continente africano. Mas dentro da história moderna, ele pode entrar no continente africano. Ué, o continente africano está aí, também é a história moderna. A África não é só um passado escravocrata. Repensar a história e a língua é repensar que esses elementos são elementos que constituem a nossa história, os nossos traços, a nossa cultura. É aquela velha história. Se eu não sei de onde eu vim, não sei para onde vou. Eu acho assim que a gente não tem que ter uma questão muito ingênua de achar que a lei resolve questões históricas. Ela não resolve. O que ela, o grande avanço da lei é que ela coloca na pauta da educação a questão étnico-racial.